O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul condenou os candidatos a governador Tarso Genro do PT, a senador Paulo Paim do mesmo partido e a coligação Unidade Popular pelo Rio Grande a pagar multa de dois mil reais. De forma irregular, a campanha pintou e fixou placas em muros de canoas. Os candidatos a deputado federal Marco Maia e a deputado estadual Nelson Luiz da Silva, ambos do PT, também foram multados em dois mil reais, cada um pelo mesmo motivo. Eleições 2010. Os principais candidatos à presidência da república participaram ontem à noite de mais um debate. O encontro ocorreu na Rede TV e foi realizado em parceria com o jornal Folha de São Paulo. Participaram Dilma Rousseff do PT, José Serra do PSDB, Marina Silva do PV e Plínio Arruda Sampaio do PSOL. Eles responderam a perguntas dos jornalistas e debateram entre si. O escândalo da quebra de sigilo fiscal, em que o PSDB acusa a campanha da candidata petista, não ficou de fora. Dilma Rousseff também respondeu sobre a denúncia de tráfico de influência que envolve a atual ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra. Dilma disse que o governo vai apurar o caso e que não aceita ser julgada por um fato que envolve o filho da ministra. José Serra e Dilma Rousseff trocaram ofensas pessoais e tiveram direito de resposta. Plínio arrancou risos ao responder a Dilma que ela o havia pegado no contrapé quando perguntou sobre a produção de plataformas de petróleo. O chefe da Casa Militar do Rio Grande do Sul vai deixar o cargo. De acordo com o secretário da Transparência, Francisco Lussardo, o tenente-coronel Marco Antônio Quevedo decidiu se aposentar. A governadora deve anunciar nos próximos dias o substituto de Quevedo. Uma comissão foi criada nesta segunda-feira para reestruturar a Casa Militar do Governo do Estado, responsável pela segurança de Ieda Crucius. É a resposta para as denúncias de vazamento de informações do sistema Consultas Integradas, feitas por um sargento que continua preso. Quevedo seria um dos mandantes das espionagens. Logo após anunciar as mudanças, a governadora recorreu ao Twitter para justificar a relação do sargento com a imprensa, já que pelo menos um veículo de comunicação assumiu que usava serviços ilegais de César Rodrigues de Carvalho. Ela disse, fica clara a troca de favores com certos segmentos de imprensa e os atores desse submundo que teimam em gravitar em torno do poder. Show! Também pelo Twitter, Ieda Crucius disse que os abusos de promotores do Ministério Público Estadual e de agentes do Tribunal de Justiça levam insegurança aos cidadãos. Ela pediu à Procuradoria-Geral do Estado ações contra erros funcionais de agentes dessas instituições. Ieda se refere às constantes denúncias contra o governo, entre elas do promotor Amilcar Macedo, que está à frente da investigação sobre a Casa Militar e também usa o Twitter. A seguir, previsão do tempo para este começo de semana e ainda hoje o desempenho da dupla Grenal na última rodada do Brasileirão. O projeto Happy Hour no Museu do Trem em São Leopoldo abre as portas do ensaio Grupo Buquezeiros Choro e Samba. Durante duas horas, os apreciadores de MPB podem assistir ao espetáculo com entrada franca.